professora Cristina aproveitando a sua área não estou te ouvindo o professor está travando oi, voltei escuto agora não agora você está no mudo, Pablo eu acho que é o meu interesse o problema é de aqui da Uana e aí 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 Antônio com você, tá? nós já estamos ao vivo ok pedimos a todos e todas participantes que mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência ruidosa nas falas a seguir senhoras e senhores bom dia é com grande satisfação o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul em nome da senhora reitora professora Elaine Borges Monteiro Cassiano e do senhor e do senhor pró-reitor de pesquisa inovação e pós-graduação professor Danilo Ribeiro de Sateles recebem a todos para a abertura da Semana de Ciência e Tecnologia Virtual 2020 do IFMS promovida anualmente pelos 10 campi do IFMS desde 2010 a Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS é um conjunto de atividades para divulgação das ações de ensino pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição entre os objetivos da semana estão disseminar e estimular a criatividade e a cultura do empreendedorismo inovador despertar o interesse da comunidade interna e externa para ações desenvolvidas no Instituto e fomentar ações de extensão que proporcionem a interação entre a instituição e a sociedade O evento é realizado em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e que ocorre em todo o país pela primeira vez desde que começou a ser organizada em 2010 a Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul será realizada virtualmente o formato precisou ser adotado em virtude da pandemia do novo coronavírus Agradecemos o trabalho incansável e o apoio incondicional dos pró-reitores dos diretores gerais das diversas diretorias dos docentes técnicos administrativos estudantes do FMS e da comunidade geral pelo acompanhamento da transmissão Salientamos as seguintes autoridades A senhora reitora Professor Helene Borges Monteiro O senhor pró-reitor de Administração Diego Henrique Pereira de Viveiros O senhor pró-reitor de Desenvolvimento Institucional Professor Fernando Antônio Camargo Guimarães A senhora pró-reitora de Ensino Professora Cláudia Santos Fernandes A senhora pró-reitora de Extensão Professora Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes O senhor pró-reitor de Pesquisa Inovação e Pós-Graduação Professor Danilo Ribeiro de Satellis A senhora diretora-geral do Campus Aquidauana Professora Hilda Romero O senhor diretor-geral do Campus Campo Grande Professor de Jair Lopes Jr. O senhor diretor-geral do Campus Corumbá Professor Wanderson da Silva Batista A senhora diretora-geral do Campus Coxim Professora Angela Kvyat Koski O senhor diretor-geral do Campus Dourados Professor Carlos Vinícius da Silva Figueiredo A senhora diretora-geral do Campus Jardim Professora Cirlei da Silva Rojas Oliveira O senhor diretor-geral do Campus Naviraí Professor Matheus Bornelli de Castro O senhor diretor-geral do Campus Nova Andradina Professor Cláudio Zaraty Zanáfria E o senhor diretor-geral do Campus Pontaporã Professor Isidro dos Santos de Lima Jr. E o senhor diretor-geral do Campus Três Lagoas Valterizio Carneiro Jr. Convidamos para compor a mesa de honra virtual Desta solenidade de abertura A senhora reitora Professor Elaine Borges Monteiro Cassiano E o senhor professor Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Danilo Ribeiro de Satellis Convidamos a senhora reitora do IFMS Professora doutora Elaine Borges Monteiro Cassiano Para fazer o seu pronunciamento Bom dia Bom dia a todos e a todas Cristina Castro Cumprimento a Cristina Castro E cumprimento a todos Que estão nos assistindo neste momento É com grande satisfação que inicio A semana de Ciência e Tecnologia 2020 Muitos desafios É o primeiro ano que nós estamos fazendo A semana virtualmente E é uma honra Ser a reitora neste momento E ter a oportunidade de desbravar Estas tecnologias virtuais Para esse momento único Dessa semana Essa data ela coincide com 19 de outubro É a data que fomentamos A inovação e o crescimento Tecnológico e científico Mas também Essa data ela surge Com a intenção De chamar a atenção da sociedade Para a importância Das inovações tecnológicas Não só para a geração de emprego Mas a qualificação das pessoas E o tema central deste ano É inteligência artificial Um tema muito desbravado Iniciado na década de 40 Onde iniciou-se na forma Da informática, né? Da computação Permitindo que novos elementos Sejam rapidamente agregados A inteligência artificial Já na década de 60 Iniciou-se com a área biológica Estudando o desenvolvimento Dos conceitos Que pretendiam imitar as redes Neurais e humanas Ou seja A linha biológica Acreditava ser possível Máquinas realizarem Tarefas humanas complexas Como raciocinar Na década de 90 80, 90 Já vem consolidando Essa área de Inteligência artificial Para o estudo Voltados Não só na área biológica Como computacional É um resumo É um resumo Onde desde a década de 40 Nós já iniciamos Com essa área De inteligência artificial Porém, agora A inteligência artificial Está em tudo, né? Em jogos Programas de computador Aplicativos de segurança Sistemas informacionais Robótica Dispositivos Para reconhecimento De escritas Voz Programas De diagnósticos Médicos E muito mais E aí A gente entra Na questão Do Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Onde Esse ano De pandemia Nós tivemos Uma entrega Muito grande Né? E nós Isso só foi possível Por conta Da nossa Inteligência Institucional Onde Nós conseguimos Fazer As entregas De Mais de 1180 litros De álcool, né? Que nós Tínhamos Para poder Ajudar A sociedade Fizemos Também Mais de 3 De 8 mil Máscaras De proteção Para esse Momento, né? Também Tivemos A oportunidade De Fazer a doação Para a sociedade Uma vez Que Nós somos Uma instituição Pública Gratuita E de qualidade E isso Nos honra Muito Por quê? Porque nós Estamos Utilizando Não só A instituição Para que A instituição Ela devolva Para a sociedade Tudo que Nós Estamos Pesquisando Cientificamente E Trabalhando Dioturnamente E é um momento Muito importante Por quê? Porque nós Estamos Colocando A ciência A serviço Da sociedade Isso Isso Não tem preço Nós estamos Com as nossas Pesquisas Não só Pesquisa básica Como A pesquisa Aplicada A serviço Da sociedade E isso Nos honra Muito Também É É um recorde Né? Nós tivemos Mais de 500 Trabalhos Das feiras 100 trabalhos Na No CEMICT Ou seja Todos Com avaliadores Externos E Mais de 150 Eventos Online Disponíveis Ou seja A capilaridade Do Instituto Federal Ela não se Demonstra Só Nos nossos Descamp Mas E sim Também Na nossa Pesquisa Foi um esforço E está sendo Um esforço Descomunal Dos nossos servidores Não só Para que Esse evento Aconteça Mas que Nós Consigamos Atender As atividades Não presenciais Também Durante Esse ano Pandêmico Não é Fácil Não está Sendo Fácil Mas Juntos Nós Estamos Conseguindo Superar Esse desafio De 2020 E 2021 Que também Teremos Outros Desafios Agradeço Não só A pró-reitoria De pesquisa Mas a Pró-reitoria De extensão Ensino Administração E desenvolvimento Institucional Que Houve Não só Um apoio Nas ações Mas também Uma ajuda Institucional Para que Esse momento Acontecesse E principalmente Os 10 camp Literalmente Não é Danilo Nós fizemos E estamos Fazendo Com que O IFMS Ele trabalhe Junto Juntos Para que a gente Consiga Chegar No mesmo Objetivo Quando a gente Fala de ciência E tecnologia Isso tem muito A ver com Os institutos Federais Principalmente O Instituto Federal De Mato Grosso Do Sul Onde A nossa Entrega Em 2020 Não só Em 2020 Como todos Os anos Anteriores Ela Ela está Sendo Ela está Sendo Diferenciada Agradeço 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 ao Pablo Que é o nosso Diretor De pesquisa Por ter Proporcionado E trabalhado Bastante Não só Ele Quanto A equipe Para que Esse momento Fosse Execuível E fosse Possível De acontecer E nossas Diretorias Sistêmicas Também Não só A diretoria De Nosso Centro De referência De educação A distância A nossa Diretoria De tecnologia Que fez Com que Isso fosse Possível Eu agradeço Ao convite E Declaro aberta Essa semana De ciência E tecnologia E passo A palavra Para o nosso Cerimonialista Meu colega Antônio Elad Neste momento Convidamos O senhor Pró-reitor De pesquisa Inovação E pós-graduação Professor Doutor Danilo Ribeiro De satélis Para fazer A palavra Olá Bom dia Saudações A todos E todas Servidores E servidoras Estudantes Cidadãos E cidadãs Que nos dão O privilégio De sua audiência É uma satisfação Tê-los e tê-las Conosco Neste evento Para mim É uma alegria Indisfarçável Estar aqui hoje Fazendo a abertura Deste importante Evento Para a ciência Brasileira Possibilitando Que centenas De pesquisadores E pesquisadoras Converam Ensinem Aprendam E exponham Seus trabalhos Essa troca É que torna Cada vez mais Estreita E direta A vinculação Entre escola E ciência Que é O objetivo Central Então Do nosso Instituto Federal E da Rede Federal De educação Tecnológica Esse ano Com o mote Inteligência Artificial Serão oferecidas Oficinas Palestras Cursos Hackathons Entre outras Atividades Desenvolvidas No IFMS E outras instituições De ensino Com políticas Científicas e tecnológicas Científicas e tecnológicas Realizam 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 suas pesquisas Apesar Apesar Desenvolvidas De divulgação De divulgação científica Girt Nossos assessores Assessores de comunicação A partir do Paulo Ricardo E Juliana Aragão Estendo aí Para todos Aos Copéis Presidentes Das feiras E da semana De ciência e tecnologia Dos campos Ao nosso diretor De pesquisa Da PROPI O Pablo Salomão Entre outros Membros da comunidade FMS Que direta ou indiretamente Contribuíram Para a concretização Desse momento Meus antecessores Também Nossos antecessores O pessoal Que fundou Desde a primeira Semana em ciência e tecnologia Lá Há dez anos Há nove anos Desaguardando Nesse momento Aqui Foram fundamentais Por ora Finalizo Agradecendo A professora Doutora Cristina Castro Lucas Que fará Nossa palestra De abertura E estendo Aí também Os cumprimentos E agradecimentos Aos demais Palestrantes E avaliadores Que gentilmente Vão nos ceder Parte do seu tempo E conhecimento Durante essa semana Será um privilégio Tê-las E tê-los conosco Muito obrigado Sucesso Para nós Para proferir Para proferir a palestra De abertura Da semana de ciência E tecnologia virtual 2020 Do FMS Nossa convidada Possui graduação Em psicologia Pela Unicef Brasília Possui pós-doutorado Estágio Sênior CAPS Em Cornell University USA E na Universite Lilian Foi professora Convidada Em Cornell University No programa De estudos Latino-americanos E pesquisadora Assistente No Instituto De Mercados Emergente Santa Catarina Johnson College A Business A Cornell University Dupla titulação De doutorado Em administração Pela Universidade De Brasília E em ciências Da gestão Pela Universite Poucesan X Marcelo Troar Mestre em gestão Social e trabalho Universidade De Brasília Coordenadora Da pós-graduação De biotecnologia Da UNB Professora Do Instituto De Ciências Biológicas Da Universidade De Brasília Na área De empreendedorismo Inovação Marcas E patentes Assim Para proferir A palestra Glória Inteligência Artificial Para o fim Da violência Contra mulheres E meninas Com a palavra A professora Doutora Cristina Castro Lucas Bom dia A todos É com muita honra Com muito orgulho Que eu começo Essa palestra Hoje Esse meu dia De segunda-feira Aqui em Brasília Chuvoso Mas de muita alegria Por estar com o IF Mato Grosso do Sul Antes de mais nada Eu agradeço muito Professor Elaine Seu carinho As suas palavras E por ver uma mulher Reitora Danilo E todos os outros Pró-reitores Eu tenho certeza Que vocês são brilhantes E são He for she Eles por elas Mas é sensacional Vermos Num mundo Onde Dos 100% De cientistas Apenas 27% São mulheres Então a importância Professor Elaine De tê-la Como um marco Como um exemplo De que sim A ciência O estudo Nos leva Onde quisermos chegar E que sim Somos iguais As nossas únicas Diferenças São as nossas Competências O que estudamos E o que somos melhores Mas homens E mulheres Têm direitos iguais Então eu inicio A minha palestra Dizendo que fico Muito honrada De tê-la Como reitor Conduzindo Professor Danilo Muito obrigada Pelas palavras Deixa muito claro O quanto você Busca inovação E quanto você Entende inovação Pelas palavras Que você trouxe Fico muito feliz Em nome de vocês Dois professores Cumprimento Todos os outros Professores Do Instituto Federal Da mesma forma Que cumprimento Todos os alunos Todos os técnicos Enfim Pessoas que são Da sociedade Que estão apenas Assistindo E agradeço Em especial Uma aluna Mas que foi Quem me trouxe Me apresentou Para vocês A Ana Que é uma Menina brilhante Uma menina Fora da curva E que se Deus quiser Já já Ouviremos ela Pelo mundo Fazendo coisas Incríveis Então eu inicio Dizendo que eu estou Muito honrada De estar com vocês Segundo lugar Eu vou Eu sempre Em palestras Onde eu não conheço O público Eu começo Me autodescrevendo Porque eu penso Que acessibilidade E inclusão São fatos Obrigatórios E assim É o primeiro passo Para começarmos Uma conversa Sou Cristina Sou loura Branquinha Estou mais Buxichuda No momento De quarentena Estou vestindo Uma blusa Cor de rosa Atrás de mim Tem uma parede Bem florida Cor de rosa E no fundo Também Sou professora Da Universidade De Brasília Coordenadora Da pós-graduação Em biotecnologia Embora nunca Tenha entrado Num laboratório De biologia Como fui apresentado Eu tenho dois mestrados Em administração E comércio internacional Um na Universidade De Brasília E outro Na ACHC Em Montreal Tenho dois doutorados Um na Universidade De Brasília E outro Na Université Paul Cezanne Em Ex-Marseille Na França Um em administração Outro em economia E tenho três pós-docs Um em economia Na Lille 1 Na França Outro em mercados emergentes Em Cornell E o terceiro Em Brasília Em biotecnologia Então Como vocês podem ver Sou uma cientista Sou mulher E tenho muito orgulho De ser cientista Paralelo a isso Trabalho também muito Com mercado Com bio-startups Com focos Em economias De grandes projetos Sociais Eu sou embaixadora No Brasil Por um programa Do Departamento De Estado americano E é assim que conheço A Ana Chamado We Americas Esse programa Foi criado No primeiro governo Do Obama Pela Hillary Clinton Em 2012 Com foco Em empoderar Mulheres no mundo Não porque Mulheres sejam minorias Não porque Já matavam Loucamente Mulheres apenas Por ser mulheres Mas porque 75% Da predição De consumo No mundo É feito É feito por mulher Eu gosto muito De repetir esse número 75% Da predição De consumo Ou seja Se um homem Vai fazer uma compra A grande maioria Das vezes É uma mulher Que predica Como ele vai fazer A compra Dentro de casa Num supermercado Os uniformes Da criança Quem leva Essa criança Na grande maioria Das vezes Num médico É a mulher Então 75% Da predição De todo Dinheiro No mundo Tá na mão De nós Mulheres No entanto Apenas 16% Dessas mulheres Estão em cargo De liderança E o que acontece E foi isso Que então O departamento De estado americano Começa a perceber Um grande gap Da economia Essas mulheres Prediziam o consumo Mas elas não sabiam Fazer o dinheiro E fora isso Vinha toda uma Cascata De problemas Inclusive a violência Porque uma mulher Que sofre violência Mas que não tem Como dar o que comer Para os seus filhos Ela continua Dentro de casa Sendo agredida Porque ela não vai Deixar essas crianças Sem comida Banco Mundial Nos últimos 10 anos 12 anos Fez um estudo Mostrando que Aonde mulheres Ganhavam Bolsas De programas sociais Por exemplo O Bolsa Família Versos Aonde os homens Ganhavam esse dinheiro Aonde as mulheres Ganhavam As crianças Aumentavam Três vezes e meia Mais o quilo Durante um ano Do que aonde Os homens ganhavam Por quê? Porque as mulheres A primeira coisa Que elas fazem É voltar para dentro De casa E alimentar Os seus filhos E culturalmente Por um processo cultural Os homens não A pessoa que vos fala Que eu sou muito bem casada Meu marido É um cara Brilhante É o meu grande mentor É meu grande parceiro Eu costumo dizer Que a glória Só existe Porque eu tenho Gustavo na minha vida E sou mãe De dois homens Portanto De forma alguma Eu venho aqui Criticar muito Pelo contrário São eles Que me funcionam Para ser melhor E graças a eles Eu faço Todo dia mais No entanto É importante Entendermos fatores Para saber O quanto Precisamos Buscar Igualdade De gênero Eu costumo dizer Para uma plateia Que tenha muitos homens Que Eu não sei se os senhores Tem mulher Eu não sei se os senhores Tem namorada Melhor amiga Mas mãe Eu tenho certeza Que todos vocês têm Então que a gente Comece esse papo E essa conversa Olhando como se Estivéssemos olhando Para as nossas mães Bom Além disso tudo Então entro Para esse programa Em 2015 Do Departamento Do Estado Americano Sou única Em marchadora No Brasil E trabalho Com o empoderamento Feminino No mundo Em 2015 Fiquei um mês e meio Nos Estados Unidos Tive mentoria Dentro da Casa Branca E também Viajamos O país Dos Estados Unidos Como um todo E quando eu voltei Para o Brasil Eu tinha uma grande missão Trabalhar com Inclusão Trabalhar com Inserção de gênero Num país Como o nosso Latino Aonde A cada dois segundos Uma mulher sofre violência A cada dois minutos O Maria da Penha é acionado A cada nove minutos Uma menina é estuprada E a cada duas horas Uma mulher é morta Da abertura desse painel A hora do almoço Nós teremos um caso Pelo menos De feminicídio No nosso país Enquanto eu estou falando Já temos Há praticamente nove minutos Temos já Uma menina estuprada Portanto Meninas Mulheres Que estão aí assistindo Essa palestra Em segurança Agradeçam Porque a cada três mulheres Duas vão sofrer violência Duas vão sofrer violência Ao longo da vida Pensando tudo isso Quando eu volto para o Brasil Em 2016 Em seguida eu fui convidada Para ir para Cornell Cornell é uma das maiores Universidades americanas Na área de administração E uma das maiores no mundo E uma das maiores no mundo Na área de administração Fui trabalhar com mercados emergentes O que são mercados emergentes? São aqueles mercados Que estão crescendo economicamente Temos características próprias São países grandes Uma burocracia enorme Tem problemas de corrupção De desenvolvimento social Mas são países Que estão em franco Possibilidade de desenvolvimento Pela inovação Trabalhei com isso Mas sempre pensando Em aonde mulheres Se encaixariam Para ajudar E potencializar O desenvolvimento do mundo Porque afinal de contas Nós vivemos nesse mundo Para fazer dele melhor Então No limite matemático Não importa Qual é o seu gênero Importa O que você tem Para contribuir Na hora de dar As mãos E resolver um problema Olhamos agora Para o Covid Se agora Uma mulher Ou um homem Criasse uma vacina Neste exato momento Que salvasse a humanidade Alguém diria Ah, por ser mulher Você não pode me dar Essa vacina? Ou todos diríamos Pelo amor de Deus Eu quero a vacina Porque eu quero ficar viva Então Entender o quanto isso Impacta o desenvolvimento De um país E melhora Condições de sustentabilidade De um mundo É fundamental Em 2017 Eu volto para o Brasil E começo Principalmente Me torno também Embaixadora da UIDU UIDU é Women's Entrepreneurship Day Organization É uma ONG Americana Que está em 146 países E é onde Trabalhamos com Empreendedorismo Feminino E aí Começo a trabalhar Com isso Vou para o Board Mundial E tinha uma Grande missão Inserir mais Mulheres Na ciência Na ciência Obviamente Obviamente Quando dizem Que o obstáculo E o problema É muito Grande Nós tendemos A buscar maior ainda Pelo menos eu sou assim E aí Ao olhar Para a busca De inserção De mulheres Na ciência E tecnologia A pergunta Que batia No meu coração É Eu quero fazer isso Com mulheres E meninas Que não tiveram O privilégio Que eu tive A minha vida inteira Eu morei fora do Brasil Eu falo Várias línguas Eu tive chance De estudar Nas maiores E melhores universidades Sou branca Tenho condições financeiras Portanto Eu tenho privilégio E o privilégio Te gera Uma obrigação Uma responsabilidade social Um pouquinho Aquela música Do Rapa Não me deixe Sentar na poltrona Um dia de domingo Mais ou menos isso A responsabilidade Em melhorar O contexto Para aqueles Que não têm Esse acesso Nessa forma Comecei a trabalhar Com um projeto Chamado Vira Vida Eu não sei Se vocês conhecem Elayne Eu tive A curiosidade De buscar Na internet É um projeto Da CNI Confederação Nacional Da Indústria E por um tempo Teve aí No Mato Grosso do Sul Também Não sei Se está ativo Agora Mas ele é um projeto Que busca Pegar Meninas E meninos Jovens De 14 a 24 anos Que tiveram A pior violência Possível No meu olhar Que é a comercialização Sexual infantil São crianças De 5, 4, 5 anos Ou que são vendidas Pelas suas famílias Ou que são roubadas Ou que perdem As suas famílias Com drogas Enfim E elas vão Para o crime E começam a ser Comercializadas sexualmente E aos 12, 13 anos Quando essas crianças Já começam a ter peito Bumbum Pelos Elas não são mais interessantes Para o crime E aí não se tem O que fazer mais E o crime deixa de lado E essas crianças Viram jovens fantasmas Há 11 anos atrás O que a CNI fez? Montou um programa Chamado Vira Vida Onde pegava Essas crianças Que eram Fantasmas Então que se prostituíam Que estavam na rua Sem família Porque depois de anos Morando Em condições De prostituição Essas crianças Não eram aceitas mais Pelas suas famílias E começou Ao longo do dia Elas tinham uma aula A educação do SESI De aceleração E na parte da tarde O profissionalizante Técnico eletricista Técnico hidráulico E após um ano O SEBRAE Vinha e botava Inseria Esses meninos Como jovem aprendiz Então era um programa Do Sistema S Que inseria Absurdamente Jovens Que não tinham Até então Condições nenhuma De nada E dava uma chance De ser inserido No projeto Em 2018 Eu conheci Esse programa Pela Fibra Pela Federação Da indústria Aqui em Brasília E me apaixonei E comecei Trabalhando Com 100 200 Jovens 400 No final De 2018 Eu já trabalhava Com 2.800 Jovens E eu voltava Para casa Professor Elane Professor Danilo E todos que nos ouvem Sempre muito triste Porque eu pensava Assim Quantas outras crianças Eu não estava conseguindo atender Quantos outros jovens Eu não estava conseguindo atender Que o número 2.800 Era muito pequeno Na minha cabeça Para um país Com tantas diferenças sociais Com tanta crueldade Com jovens Vulneráveis E o meu marido Que trabalha com mineração de dados Tem empresa de mineração de dados É um cientista de dados Para mim Para mim é o maior cientista de dados Ele me dizia assim Cris É humanamente impossível É humanamente impossível Fazer mais E eu dizia Para ele Guga Não é possível Eu tenho que conseguir Só 2.800 Ele falou assim Mas só não Cris Você já toca 2.800 É humanamente impossível E tanto ele me disse Que era humanamente impossível Que em 2018 Nós tivemos uma missão Final de 2018 E eu fui para a China Para Shenzhen Um grande parque tecnológico Tive contato com vários robôs E uma hora Uma robôzinha parou do meu lado E disse Olá Tudo bem? Podemos falar sobre algo Muito interessante? Como podemos conversar? Era uma robôzinha Feita pela voz Chamada Pepper E naquele momento Eu tive um insight Se era humanamente impossível Trabalhar com mais meninas Com mais mulheres Que sofressem violência Eu queria criar Uma inteligência artificial Uma robô Que pudesse acabar Com toda e qualquer violência Contra mulheres e meninas E toda e qualquer violência Porque a violência Pode ser doméstica A violência pode ser psicológica Sexual Física Pode ser no trabalho Pode ser na rua Pode ser pela sua cor de pele Pode ser pela sua escolha sexual Pode ser financeira Podem ser inúmeras A violência contra mulheres e meninas É uma gama enorme de idades Tem crianças que nem nascem Apenas porque são meninas Em determinados países Tem velhinhas que morrem E não conseguem ajuda e apoio Porque são mulheres Tem o feminicídio Que é a morte classificada Apenas porque você é uma mulher Com tudo isso Eu voltei A viagem da China para o Brasil Eram 33 horas Tinha a internet E eu fui deixando a minha equipe Completamente enlouquecida aqui Quando eu cheguei no Brasil Eu tinha o primeiro projeto O projeto da Glória A Glória nasce como uma robô Negra Dos olhos muito puxados Faraônicos Porque na história Da arte As únicas estátuas Que não estão em condição De subserviência São as mulheres faraônicas E ela vem com um olhar Muito forte De tecnologia A Glória não é A melhor amiga A Glória não é Uma psicóloga A Glória não é A médica Se você menina Se você mulher Sofre violência Você precisa Ir ao médico Você precisa Ir a uma delegacia Você precisa De um psicólogo A Glória é apenas Uma ferramenta Que vai te ajudar No processo De cura De busca Por acabar Com a violência No mundo Como? Ela trabalha Com três tecnologias A primeira delas A inteligência artificial Ou seja O que é a inteligência artificial? É o quanto Estratégia Que a professora Elaine Estava falando muito bem O quanto De inteligência Você consegue criar A partir de algoritmos Por exemplo Se eu entro no Google Agora e escrevo Maçã Imagem Maçã Vai me aparecer Uma foto da maçã Isso é um algoritmo Criado Pelo Google Para que ele consiga Dizer as informações Em tempo real Da sua necessidade De entendimento Mas é assim Que a gente usa a Glória A Glória Ela não é finalística Como o Google Ou seja Ela mostrar uma maçã Mas ela é meio Ela é aplicada Quanto mais Mulheres e meninas Conversarem com a Glória Mais a Glória Vai entender Os tipos de violência Diferenciados E vai poder ajudar Outras mulheres E outras meninas Também A segunda questão Da tecnologia Que nós usamos É a parte De People Analytics People Analytics Para mim É o grande coração Da Glória É o grande Cerne da Glória Ou seja Quanto mais conversas Quanto mais pessoas Falam com a Glória Mais a Glória Minera Dados Gente Dados É o novo Petróleo do mundo A maior riqueza Está contida Em ter informação Em ter dados E a partir disso A gente começa A entender A narrativa Completa De mulheres e meninas Que sofreram Ou que podem vir A sofrer violência O grande nirvana A minha grande felicidade Seria Se minutos anteriores Se minutos antes Momentos antes A Glória pudesse dizer Para uma mulher Ou para uma menina Você está A um passo De ser violentada Você está A um passo De morrer Por quê? Porque o nosso Grande ideal É acabar com a violência Antes mesmo Que ela exista É importante dizer Que casas Que mães Que filhas Sofrem violência A chance Desses filhos Mesmo homens Ou maridos Ou companheiros Que estão vivenciando Com aquilo Terem depressão E buscarem hospitais É enorme Saírem da escola E evadirem a escola E tenho certeza Professor Danilo Professor Elaine Que vocês já tomaram Conhecimento de casos De meninas Que largaram a escola E largaram tudo Por uma questão de violência Que foram estupradas Porque engravidaram É enorme Então nós temos Como um problema social Secretário executivo Da ONU Declara em 2018 Uma grande pandemia Não era o Covid É violência contra a mulher Então entender A narrativa completa Não me importa saber Quem é a Maria Mas quantas Marias Não me importa saber Quem é o agressor O nome Aonde ele está Mas eu preciso entender O comportamento Desse agressor Para poder ensinar Para essa vítima E também ensinar Para esse agressor Nós também Dentro do Instituto Glória Ensinamos meninos Ensinamos homens A entender quais são Os padrões de comportamento Que ferem Que machucam Que agridem Afinal de contas Nós estamos falando De um traço cultural Não Muitas vezes Esses meninos Não tem culpa Eles nasceram E foram criados Em casas Que isso era Um padrão De comportamento normal E a terceira tecnologia Que a Glória utiliza É chamada de blockchain Para quem nunca ouviu Falar em blockchain Blockchain é como se A gente estivesse Trabalhando com pedrinhas Com blocos Ou seja Essas informações Todas que são recebidas Elas são anônimas E são separadas Em blocos Com chaves diferentes Para que um hacker Não possa entrar Dentro do nosso sistema E entender Quem foi que disse Porque com isso Eu estaria deixando Mais vulnerável Uma mulher vulnerável A partir dessas Três tecnologias Que eu contei Para vocês Como é que eu comecei A desenhar A Glória O Instituto Glória Nasceu no dia 23 de abril De 2019 Muito novinho Temos um ano E pouquinho A Glória ainda É uma bebê Aprendendo Mas a primeira coisa Que eu fiz Foi desenhar Como eu iria Trabalhar com a Glória O que seria Fundamental Para que a gente Pusesse atuar Na frente De acabar com a violência Contra mulheres E meninas A primeira coisa Foi entender Quais eram As dimensões Que uma robozinha Que uma inteligência artificial Poderia atuar Cinco São as que nós Definimos Como fundamentais A primeira delas Educação A partir da educação Senhores professores Eu tenho certeza Que vocês sabem disso Nós podemos construir Uma nova geração Meninas Que hoje Não tem acesso A absolutamente nada Porque estão Em condição de vulnerabilidade Se tiverem estudo Terão no futuro Um trabalho Terão a mente aberta E aí sim Poderão escolher Seguir caminho Ou não Desde que a escolha Seja delas Então com isso Nós montamos Alguns projetos Já Um deles É o Steam Power for Girls Como todos Imagino que Devem saber Steam São as siglas Em inglês De ciência Tecnologia Engenharia Arte e matemática São cinco letrinhas Que se pensa Em como inserir Meninas Na ciência Começamos esse projeto Com a Embaixada Dos Estados Unidos No Brasil É uma parceria Com eles Temos parceria Com a IBM Com a Cubo Tecnologia Com várias empresas E essas A gente O nosso ideal O ano passado Quando me perguntaram Cris Me diga um projeto Para que a gente Possa pensar a glória Com a glória Eu disse No país do futebol Eu quero formar Meninas cientistas E estamos formando Esse ano É um ano inteiro São dez meses Que estamos trabalhando Era um piloto Aqui em Brasília Com o IFB Com o Instituto Federal Fizemos aqui Junto com a Luciana Com a Giovana Imagino que vocês As conheçam Pegamos meninas Dos IFs De todos os dez IFs São cem meninas E ao longo Deste ano inteiro De maneira online Estamos formando Essas meninas Para serem cientistas Com projetos Brilhantes No fim do ano Elas vão apresentar Os pits delas E eu faço Super questão Caso vocês queiram Estar junto conosco Será um grande Orgulho No olhar Da glória Depois da educação A gente trabalha Com segurança Desenvolvemos um mapa A partir de blockchain Que é o mapa Da violência da mulher Onde mulheres e meninas A partir de um Link com a nuvem Ou seja Não precisa nem baixar O aplicativo no celular Para não gastar A memória Você consegue dizer Onde você sofreu violência Que tipo de violência Se essa rua Era iluminada Se não era iluminada Se era dentro de casa Como era Ou seja Você consegue Botar marcadores E a partir disso É aberto um mapa E você consegue De maneira Geolocalizada Entender Com segurança Com uma distância De mais de cinco metros Ou seja Todos os nossos dados São anônimos São anonimizados Saber Quantas outras pessoas Sofreram violência Naquele entorno E com isso Gerar políticas públicas Onde a gente possa dizer Para o governador O senhor está botando Iluminação aqui Mas onde precisa é aqui O senhor está botando Policiais aqui Mas onde precisa é aqui Pensar em políticas Públicas eficaz Para que ajude a população E para que com isso A gente consiga entender Quais são os padrões De comportamento Da violência Tanto do agressor Quanto da vítima Terceiro caso Foi uma semana Depois que o coronavírus Já tinha estourado Bem aqui no Brasil O teleatendimento Foi dado como legal Uma amiga médica Do hospital Sírio-Libanês Me liga e fala Cristina Eu tenho um projeto Agora que o covid Vai estourar Nós estamos Tendo um problema Muito sério Com locais De alta vulnerabilidade Ou seja Casas de passagem Casas de abrigo Asilo Socio-educativo Como é que essas pessoas Vão continuar indo Por exemplo Para uma UPA Para um hospital Como é que vai ser? Porque essas pessoas Estão em condição De vulnerabilidade Fora que a saúde Vai estar toda focada Em covid Mas quem tem diabetes O Valinho tem diabetes Ele vai continuar tendo E ele vai continuar Precisando da receita dele Como é que nós vamos fazer isso? Então foi um mês e meio Que eu sentei Foi bumbum na cadeira mesmo Eu costumo dizer que Todo o grande projeto Eu tenho certeza Que os professores Vão concordar comigo É 99% de transpiração Para 1% de inspiração Então para uma ideia Eu tenho que sentar 99% Bumbum na cadeira E trabalhar Paramos todo o processo A plataforma da Glória E criamos Dentro da plataforma Dentro da Glória Um serviço de teleatendimento Chamado Convida O que nós fazemos? Nós temos um banco De voluntários De toda a área de saúde Médicos, psicólogos Enfermeiros Faço o convite Se alguém aqui Estiver nessa área Por favor Entra lá no Instagram Ou do Eu Sou a Glória Ou do Rede Convida Se inscreva A gente tem médicos No Brasil inteiro Profissionais de saúde No Brasil inteiro E do outro lado Nós fomos mapeando Fizemos um primeiro Memorando de Entendimento Com o GDS Com o Governo Do Distrito Federal Mas também atendemos Outras ONGs E fomos mapeando ONGs Que estavam certinhas Enfim E buscando A plataforma Como é que ela acontece De um lado O gestor Desse local De abrigamento Vai pedir A consulta Do outro lado Nós buscamos Ou médico Ou profissional de saúde E com isso A gente dá um match Aonde esse médico Ou esse profissional de saúde Atende essas pessoas Em condição de vulnerabilidade Mulheres que estão Em casas-abrigo Crianças que estão Em casas-abrigo Casas de passagem Sócio-educativo Mas mais do que isso Nós mineramos os dados Então a gente começou A entender Quais eram os grandes gargalos Por exemplo No sócio-educativo Meninos que perdiam Dois, três anos Do EJA Da educação de jovens E adultos Nós começamos a minerar E entender Que eram meninos Por exemplo Que tinham dor de dente Há mais de três anos Ou que não tinham óculos E tinham um grau absurdo Como é que esses meninos Iam passar De ano Mais do que isso Depois de seis meses De atendimento Nós já estamos atendendo Há mais de seis meses Nós começamos a ver Que baixaram os números De necessidade De internamento De pessoas que vivem Em condição de abrigamento Por quê? Porque eles tinham Um atendimento médico contínuo Com isso Está diminuindo o quê? Dinheiro de políticas públicas Eu não preciso do carro Para pegar ele aqui E levar ele para cá Eu não preciso parar Esse médico Que está desesperado Com Covid Não aqui Porque tem um outro Que está em casa Ou porque está com Covid Ou porque não está atendendo Que pode doar uma hora dele Então na área de saúde Que é o nosso terceiro pilar Nós montamos a rede com vida No quarto pilar Era o acesso à justiça O acesso à justiça Nós trabalhamos também Com a plataforma Glória De um lado Nós temos juízas Promotoras Procuradoras Do outro lado Mulheres em condição De vulnerabilidade Essas promotoras Essas juízas Essas advogadas Ajudam essas mulheres A entender Os seus direitos E aonde buscar Os seus direitos Mas mais do que isso Nós estamos estudando Com um grupo de pesquisa Leis Por exemplo O Brasil tem 180 mil leis Em torno disso Onde dessas 180 mil leis Apenas 42 leis São focadas em mulheres Existe uma assimetria Não é igual Mais do que isso Quantas vezes a mulher Por exemplo Não sabe que a lei do ônibus Que depois das 10 horas da noite Se uma mulher estiver Dentro do ônibus Uma menina estiver Dentro do ônibus Indo para casa O motorista Pode parar Fora do ponto de ônibus Para que fique mais perto Da casa da pessoa Com isso diminuindo O risco de uma violência Quantas mulheres e meninas Não sabem que isso é uma lei? Então também buscamos isso Se fora que por exemplo Olhar para o Maria da Penha É uma lei incrível Já ganhando os prêmios No mundo inteiro Mas ela já tem 14 anos Ela precisa ser revista E ser rediscutida E as próprias lideranças mulheres Precisam entender Como elas podem fazer a diferença Ajudando outras mulheres Que sofrem violência Gostaria de só reforçar uma coisa A violência não é apenas Quando uma mulher apanha Não é apenas Quando uma mulher é morta Não é apenas Quando uma mulher É trancada dentro de casa Quando eu saio Eu moro num bairro nobre Em Brasília Como eu disse Sou professora Sou branca Enfim Já tenho algumas facilidades na vida Quando eu desço Para passear Com a minha cachorrinha Seis horas da tarde Versus quando o meu marido Desce para passear Com a minha cachorrinha Uma vez eu perguntei para ele Guga Quando você desce Para passear com a Lula Às seis horas da tarde Que já está aquele horário De luzco-fusco Se vem um homem Do outro lado da rua Você muda de calçada? Ele diz Não Por quê? Eu mudo Isso também já é violência O próprio medo Que nós temos De sair de casa Quem é pai aqui O quanto precisa pensar Quando uma menina Vai sair de casa E pegar um ônibus Quantas preocupações Se tem Que muitas vezes Quando é um menino Você tem as preocupações também Mas são outras Então entender Que violência Vai muito além De apenas Te tocarem Mas o próprio Formato Como o mundo é E por fim Na quinta É a de empreendedorismo Que nos Estados Unidos Diz que é a grande liberdade De uma pessoa É como eu consigo Inserir Essa mulher Essa menina Num futuro Num mercado de trabalho Com mais força Nesse a gente tem também Vários projetos Um deles É um projeto universal Do CNPq Quem aqui é pesquisador Sabe que é um dos projetos Mais importantes Que o CNPq tem Que eu ganhei O ano passado Onde eu montei Estruturei Então a gente está fazendo Esse ano A proposta de um jogo De empreendedorismo Inovação E responsabilidade social Para jovens De 14 E 15 anos Já faço Um hashtag Um convite Danilo e Elane Se vocês permitirem No momento Que a gente for fazer O piloto disso Se os meninos Do IFB E as meninas Do IFB Quiserem testar Vai ser um super prazer E ele é um Contraturno A gente já está fazendo O IFB Não, perdão Eu estou falando Do IFB daqui É porque ficou na minha cabeça IFMS Perdão, gente Desculpa É A turma daqui Do IFB Vai fazer também Esse piloto É um jogo Como se fosse Um banco imobiliário Onde meninos e meninas Isso é para todos Eles entram Para começar a jogar E eles precisam Ter uma ideia Para ajudar E mudar O seu contexto Seja a sua casa Seja o seu bairro E conforme eles vão conseguindo A partir de aprendizados De pitch De finanças De marketing De ações empreendedoras Eles vão pulando de etapa Até que eles possam Melhorar o estado Possam melhorar o país Possam melhorar o continente Possam melhorar o mundo É um jogo Em que busca Ensinar De maneira rápida Direta Empreendedorismo Inovação E sustentabilidade Ou seja Responsabilidade social Esse é um dos Por exemplo Na área de empreendedorismo Temos um outro Que a gente está fazendo Aqui em Brasília Com um instituto De diários associados Que a gente está com 650 mulheres De baixa renda Ou seja Que ganham Menos de 500 reais E essas mulheres Estão aprendendo Ao longo de 3 meses A serem pré-aceleradas A ganharem Por exemplo A aprenderem Se são manicures Se fazem bolo O que fazem A como elas conseguem Acelerar O seu investimento E com isso Ganhar mais dinheiro Eu poderia ficar falando Aqui dos projetos Da Glória Mais umas A gente tem Mais de 18 projetos Uma biblioteca Digital da Glória A gente tem Vários projetos Mesmo com a comunidade Mas Eu adoraria Ir mais ou menos Encerrando Para que a gente Possa aqui abrir Inclusive Para se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Ou alguém quiser Fazer no chat Alguma pergunta Eu gostaria Eu sempre encerro E caminho Para encerrar A minha primeira fala Dizendo que um dia Eu tive a chance De ouvir De um grande Político americano Negro Que eu teria a chance De mudar o mundo E que se eu não acreditasse Que eu iria mudar o mundo Que eu voltasse para casa Que aquilo custava muito caro E ali eu acreditei E eu mudo o mundo Então eu faço um convite Aqui A todos vocês Que estão me escutando Numa segunda-feira Em Brasília 11h52 Em Mato Grosso do Sul 10h52 Que eu mudo o mundo Vocês vão ficar Me assistindo Ou vão me ajudar A mudar Porque para mudar o mundo A gente tem que dar as mãos Para melhorar O nosso contexto A gente tem que dar as mãos Seja para trabalhar Com violência Contra mulheres e meninas Seja para trabalhar Com violência Contra homens Seja para trabalhar Com questões raciais Seja para trabalhar Com acessibilidade Não importa A gente precisa entender O nosso propósito E o meu propósito E eu falo dessa forma Porque é como As Nações Unidas colocam É acabar com a violência Contra mulheres e meninas Se eu conseguir ajudar uma Eu estou feliz Mas eu ainda tenho Aquele problema Porque o meu grande objetivo Nos dois primeiros anos Da Glória É tocar 20 milhões De mulheres E meninas No Brasil 20 milhões Quando eu disse isso Numa entrevista Para um jornal Eles me disseram Você é Luca Falei não Eu ainda volto para casa Com aquela mesma dor inicial Das 2.800 jovens Porque 20 milhões É apenas 10% Da população Do nosso país Portanto Eu ainda estou deixando 90% para trás Mas para ser mais doida ainda Mais louca É quem me diz Não é? Eu botei como meta Para a Glória De em 5 anos Mapear A violência Contra a mulher No mundo Então com o Instituto Glória Nós estamos entrando Em 194 países E eu fico muito feliz De estar conversando Com o Mato Grosso do Sul Porque eu não sei Se vocês sabem Mas no início Da pandemia Em abril Foi detectado Que o Mato Grosso do Sul Teve 58% De aumento Da violência Apenas Das mulheres Que relatam Sabe quantos por cento Relatam violência Ou numa delegacia Ou chega um hospital Apenas 10% Então se vocês fizerem Esse cálculo Vocês vão entender Que teve um aumento De 50% Num N amostral Só de 10% Imagina qual é O tamanho real disso Por isso Não me deixem sozinha Não me desmotivem Venham comigo Me ajudem E F Mato Grosso do Sul Se vocês trabalham Com tecnologia Se vocês trabalham Com nutrição Se vocês trabalham Com alimento Qualquer ajuda Para quando a gente Pensa em mudar o mundo É fundamental E a robozinha A Glória O site É www.eusouaglória.com.br Se vocês olharem No site Ao lado esquerdo Tem duas mãozinhas Cliquem ali Vocês vão ver a Mária É uma intérprete Libras Então a Glória Já fala inglês Português Francês Espanhol Fala Libras E alemão O Instagram Eu sou a Glória Twitter Eu sou a Glória Facebook Eu sou a Glória LinkedIn Eu sou a Glória Então sigam Conversem Mandem Se quiserem falar comigo O meu Instagram É Cristina Castro E também Deixo à disposição O meu e-mail Para aqueles que precisarem Entrem em contato Com o professor Elayne Professor Danilo Enfim E eu agradeço muito Muito a oportunidade De estar falando Com o futuro Porque o IEF Forma A coisa mais bela Que eu acho Que é entender O lado acadêmico Com o lado técnico Ou seja Vocês conseguem Fazer O que as universidades Não faziam É relacionar A teoria Com a prática E isso É ser inovador Então muito obrigada Professor Elayne Muito obrigada Professor Danilo Todos os outros Que estão aqui Presente Aos alunos A todos Muito obrigada Se tiver em questões Estou à disposição Obrigada Bom dia Professora Cristina Tudo bem? Graças a Deus Joia Meu nome é Márcio Amorim Substituindo o professor Antônio Eladio Nós temos alguns Questionamentos Tudo bem? Claro Por favor Se eu souber Responder Certo A Jaqueline Rejane Marques Ela pergunta Como conseguir Mais informações Sobre esses projetos Ela diz que é professora Orientadora De educação digital E está achando O assunto Muito interessante Professora Jaqueline Muito obrigada Eu agradeço muito Pode Se você quiser Me mandar uma mensagem Pelo meu Instagram Cristina Castro Ou pelo Instagram Da Glória Eu sou a Glória No site A gente já tem Muitas informações O Instagram A gente trabalha Com muitas informações Cada um Para um público focado O Twitter É mais para Reposicionar A questão de políticas Públicas Mas eu vou ter Um grande prazer Em passar Toda a apresentação Institucional Da Glória Com o maior carinho Muito obrigado Eu que agradeço A segunda questão É da Bárbara Moreira Ela pergunta A lei do ônibus falada É de cobertura nacional Ou estadual? De cobertura nacional É uma lei federal No entanto É muito pouco usado No Brasil Aqui no UDF Teve uma época Que teve uma campanha Muito grande Nisso Mas isso é uma lei federal Obrigado Ele não sai Desculpa Ele não sai Do caminho dele Mas ele pode parar Fora do ponto de ônibus Muito obrigado Professora Temos a terceira Pergunta Tayomara Hanako De Almeida Ela pergunta Vocês têm um filtro Para saber Quantas dessas mulheres E meninas do Glória São deficientes Ou pessoas com necessidades especiais Então Na Glória A gente está começando Com toda a parte De acessibilidade agora Como eu disse para vocês A Glória tem um ano De existência O Instituto Glória Um ano e pouquinho E eu sempre quis trabalhar Com a parte de acessibilidade Mas eu não era especialista nisso Então eu fui buscar especialistas Então hoje eu tenho apoio Da turma da Hand Talk Que fizeram o robozinho Hugo Eu tenho apoio da Isa Meirelles Que é uma menina cega Que tem um olho Ela tem problema com um olho E ela é uma blogueira incrível Então a gente trabalha com pessoas Que têm deficiências visuais Auditivas Agora Porque tudo isso é dinheiro Tudo isso é complicado Nós estamos A gente tem um número Que me alarda mais do que saber Quem já buscou a Glória 98% das meninas e mulheres Com deficiência Vão sofrer violência ao longo da vida E desses 98% Ou seja, quase todas 68% antes dos 18 anos E dentro de casa Esse número Me deixa enlouquecida Todos os dias Para pensar como ajudar E como melhorar Então eu tenho estudado muito Tenho aprendido muito E hoje o que a gente faz É transformar Todo o nosso conteúdo Todo o nosso material Acessível A gente está criando também Uma cartilha Para buscar acessibilidade E estou aberta A quem puder me ajudar Isso Temos mais um questionamento Ariadne Lui Nogueira Como a Glória pode ajudar Sobre a questão indígena Sendo feminicídio algo cultural É Aí você me apertou Sem me abraçar Isso também Eu tenho estudado muito Porque até a questão indígena Ela Perpassa por N cuidados culturais Para que a gente não Interfira No olhar cultural A gente não pode interferir Numa cultura A gente só pode apoiar Mas existem já Alguns projetos Que a Glória ainda não trabalha Com mulheres indígenas Mas existem alguns projetos Que eu já conheço Que vem trabalhando Com a população indígena Trabalhando com mulheres indígenas Para entender A partir delas Como transformar Processos culturais Existem culturas O que é a cultura? A cultura é uma identidade social É como eu me identifico É como eu me porto Como eu como Como eu sento Como eu canto Como eu entendo as coisas Então a cultura Ela é uma identidade social De cada um de nós Mas que ela também Pode ser modificada E transformada Quando são questões Danosas àquela cultura Então quando o feminicídio Ele é um ato De uma identidade De um contexto De uma população Você também está dizimando Uma população Você tem que ajudar Nessa condição Então levar o entendimento Dos homens Levar o entendimento Da comunidade indígena Trabalhar com grupos Grupos focais Isso é fundamental Agora a solução São eles próprios Que precisam dar Porque senão Nós estaríamos interferindo Num padrão cultural Mas a Glória ainda não faz isso Eu vou adorar Numa próxima Te dizer que estou fazendo isso Mas eu acho que eu preciso De muita expertise De muito entendimento De já ter vivenciado Muito o processo da violência Com dados Com números Para começar a estudar Esse outro olhar Ainda é bem complexo Para mim Obrigado Nós temos mais uma pergunta Do Tiago Leite Ele pergunta Se tem meninas com autismo Inclusive projetos Com meninas com autismo Já Que a gente vem trabalhando O autismo Em alguns graus Além do que Para isso A gente tem que trabalhar Também com as mães Com a família Porque tem que ser Apropriado E permitido Então sim Nós já temos Alguns projetos Inclusive um deles A gente está desenvolvendo Com meninas do IFB Aqui de Brasília Para autismo Deve ficar pronto Agora em novembro São mecanismos De inteligência artificial Fora que tem outras questões Sabe Felipe Com a questão do autismo A gente tem aprendido muito Inicialmente Por exemplo As cores As imagens Como é que pode ser usada Não pode ficar tendo interferência Então tem uma série De questões também De acessibilidade Que a gente também Utiliza na Glória Mas a gente já tem Um projeto Que está sendo finalizado Agora em novembro Já para crianças Com autismo E aí meninos E meninas Temos um questionamento Tá Professora Cristina Elisael Ramos Ele pergunta Os dados estatísticos Coletados pelo instituto São disponibilizados Para estudos Da população em geral Onde conseguir esses dados Tá Inicialmente Todos os nossos Porque a inteligência artificial É algo muito caro E eu até hoje Tenho alguns Tenho vários apoios Então eu tenho Apoio do departamento Estado americano Eu tenho apoio da IBM Com o Watson Eu tenho apoio da Amazon Com nuvem no mundo inteiro Eu tenho apoio da Microsoft Eu tenho apoio da Demarest Que cuida de toda a parte De propriedade intelectual Mas verba Eu ainda não tenho O apoio significativo Inteligência artificial É muito caro Então o que a gente faz Todos os nossos projetos E as nossas pesquisas Elas são com grupos fechados Ainda não é aberto Para toda a população Por exemplo Falar no mapa da violência As violências que estão sofrendo Mas uma das coisas Fundamentais Que a gente traz É que todos os nossos dados Que são trabalhados Mulheres que conversam Com a Glória Mulheres que trazem Essas questões Eles são abertos À população No momento A gente está acabando De colocar No sistema LGPD Novo Na lei de proteção De dados Mas num futuro próximo Ela já vai estar aberta No nosso site Hoje no nosso site A gente já tem Uma série de números Coletados Você vai ver Só como massa geral A cada tantos segundos O que está acontecendo Enfim Como um relógio mesmo Mas a ideia É que sempre Todos os nossos dados Não são nossos Se a população Nos dá esse dado Esse dado É da população A única coisa Que a gente faz É montar relatórios E pensar ações Junto com grandes empresas Médias empresas Microempresas E governo ONGs Organismos internacionais Como fazer ações Mais diretivas Então os dados Sim São abertos No nosso site Inclusive faço um convite Aqueles que Tiverem apoio Que puderem ajudar Empresas parceiras Que queiram levar Para o seu estado Enfim O projeto Glória Não é meu É nosso Ninguém que pensa Em mudar o mundo Pode mudar o mundo Sozinho Eu sou professora Da Universidade de Brasília Dedicação exclusiva Não posso ter Nem outra verba Então 100% Do instituto É sem fins lucrativos Então quanto mais Colaborativo for Quanto mais Trabalharmos juntos Mais rápido A gente sana Um problema Que é de todos nós Então os dados Sim são abertos Para a comunidade E estão sempre Sendo disponibilizados Em sites Em relatórios A gente fez um relatório Para a ONU Mundial Sobre violência Levantando todos os dados De feminicídio No Brasil Em período de covid Por quê? As denúncias Diminuíram muito Aí a gente começou A achar aquilo estranho Mas óbvio As delegacias Começaram com atendimento De oito a seis Sábado e domingo Não tinha Por conta do covid E aí a gente foi olhar Os números da polícia Federal Enfim E a gente viu Que os números De feminicídio Tinham aumentado absurdamente Então a gente viu Que mulheres Iam menos A delegacia Até porque não tinham condições E porque estavam Com seus agressores Dentro de casa Mas no entanto Elas estavam sendo Mais mortas Então os dados São todos abertos Open data Senhora Temos agora Uma pergunta Do Gilmar José Helman Ele pergunta Se a nova legislação Brasileira De tecnologia Chega a contemplar Este tipo De empreendimento De tecnologia social Uau Você fez uma pergunta Incrível Acho que a gente Poderia ficar Mais três palestras Aqui No mínimo Para falar disso A lei de inovação Ela começa no Brasil Em 2004 Em 2005 A gente tem Uma primeira reformulação A lei do bem Em 2016 A gente tem Uma terceira reformulação Que a gente junta Nove leis Na lei de inovação E agora em 2018 2019 Isso ainda está sendo discutido Tem estados Que ainda não tem Lei de inovação O DF já tem Acho que começou Se não me engano Em 2018 Mas a lei de inovação No país Ainda é Muito complexa Por exemplo Uma startup O que é uma startup? A startup É uma pequena Uma micro empresa Que só está focada Em tecnologia Porque ela é super rápida E ela gira muito rápido E ela é Mas ela tem que estar Focada numa tecnologia Ou seja Uma micropadaria Que não faça algo De maneira inovadora Ela não é uma startup Ela é uma MEI É uma micro Microempreendedora Individual Microempreendimento Individual No entanto Uma startup Ela está focada Em lucro E uma ONG Ela não está focada Em lucro Então por exemplo Quando o Instituto Glória Pensa em buscar Funding Edital De Tem vários editais Agora para startup De inteligência artificial Nós não podemos Porque no Brasil Uma ONG Que não tem fins lucrativos Não pode concorrer Ao que uma startup Que tem fins lucrativos Concorre O que é uma grande besteira Porque na verdade Eu não tenho lucro Para mim Eu não tenho lucro Para os diretores Mas eu tenho lucro Para a sociedade Se todo esse dinheiro Que se ganhasse Fosse investido No próprio Sociedade Local Resolveria esse problema Nos Estados Unidos Por exemplo Um dos maiores investidores De ONGs E ONGs De ONGs sociais É o próprio governo Então hoje Por exemplo Vários editais De FAPS Enfim Eu não consigo concorrer Porque ela é lotada Diretamente para uma startup Então hoje Uma NGO Uma ONG Uma instituição Sem fins lucrativos Ela ainda fica Num limbo De onde ela se encaixa Legalmente E aí Quando a gente pensa Por exemplo Em leis de incentivo fiscal Você pega Por exemplo A listagem das empresas Que por investirem P&D Conseguem ter diminuições Dos seus impostos São só São dez Grandes empresas Grandes empresas Internacionais Ou até nacionais Mas que são as grandes São sempre as mesmas Que conseguem atender Aqueles padrões Então ainda Há muito Que se discutir Ainda há muito Que se pensar Quando se fala De lei de inovação Para terceiro setor Só que socialmente Ainda tem muito Que se pensar Em terceiro setor Porque as pessoas Ainda acham Que terceiro setor As pessoas Não podem receber Por Ou que é Assistencialismo Assistencialismo Entra muito No que da mata Dizia Casa Grande Sem usá-la Eu até distribuo Cesta básica Sim Porque eu descubro Que essas grandes Tecnologias Em momento de pandemia De nada adiantaria Porque tem gente Morrendo de fome Mas isso é uma ação Eu ainda preciso Botar a barra Para cima E estar formando Essas meninas Para que amanhã Elas não precisem De cesta básica Para que elas possam Doar cesta básica Eu ainda preciso Pensar No mundo sustentável Onde a igualdade Salarial Gera igualdade Dentro de casa Gera igualdade De acesso A ensino Gera igualdade De acesso A saúde Então entender Terceiro setor Que não é roubalheira Que sim Algumas pessoas Usaram disso No passado Mas eu por exemplo Podem fuçar O que quiser Muito pelo contrário Eu tiro tudo Do meu bolso Por quê? Porque eu tenho Uma missão E aí o terceiro setor Você olha Como se aqui A gente fosse desenhar Um golden circle O círculo de ouro Quem nunca viu Essa pede Vale a pena ver Onde no círculo Você tem Qual é o seu propósito Que foi o que a Apple fez Qual é o meu propósito O que me faz Todos os dias Levantar da minha cama E dizer Eu vou mudar o mundo É claro gente Que toda noite Eu volto para minha cama Dizendo Por que eu estou fazendo E se não estou fazendo Pulseira na beira da praia É esquizofrênico o processo Mas que todos os dias Me impulsiona Me dar sangue nos olhos Para numa segunda-feira Lotada de trabalho A minha agenda Se eu mostrar para vocês Dessa semana Da próxima Da próxima Eu acho que eu não sei Se eu vou conseguir tempo Para tomar banho Espero que sim Mas brincadeiras à parte Eu não permito parar Porque enquanto eu paro Tem gente morrendo Então eu ainda acho Que a lei da discussão De lei de inovação Ainda precisa ser muito falada Eu estudo muito isso Estive orientando Os de mestrado Doutorado Nessa área E eu acho que Muito a gente ainda Precisa entender Qual é o papel Do terceiro setor Porque imaginem Rapidamente Finalizando Um triângulo Onde a gente tem Governo Sistema educacional E o sistema industrial Sistema industrial Gera emprego Sistema educacional Gera gente com competência E o governo Faz a legislação E é isso que é a grande Mola propulsora Do país Do mundo Do desenvolvimento econômico Onde está O terceiro setor Onde está o social Onde eu consigo conversar Por exemplo Como a própria professora Elayne falou De quando você Distribui tantos Litros de álcool Você só está Retornando para a sociedade O que ela investe Em você Porque o IEF Uma universidade federal Uma universidade estadual Recebe dinheiro Do governo Então nada mais é Do que um imposto Do cidadão A nossa obrigação É devolver para a sociedade Mesmo E isso é extensão Quando eu trago a sociedade Para dentro da universidade Senão a gente não tem Necessidade de existência Ainda temos que discutir Muito isso Ainda não sou muito feliz Com isso Mas se Deus quiser Eu sou uma pessoa positiva Eu tenho certeza Que com o Covid A gente está entendendo Que pesquisa Ciência Tecnologia É a única coisa Que salva Na hora do aperto E a gente vai entender Que programas sociais Precisam ser inovadores E para ser inovadores Eles precisam ter funding Dinheiro Ninguém faz inovação De grande escala Se não tiver recurso financeiro Se não tiver recurso humano Se não tiver recurso econômico É assim Mais uma pergunta A Karina Cristiane Vicelli Ela pergunta Como educar os meninos Para não violência E aproveitando Eu acho que é parecida Yasmin Souza Ela pergunta Se mulheres trans Também entram no projeto Sim Inclusive a gente está Com o projeto esse mês Vocês olhem Por favor Depois no Insta A gente está começando A trabalhar com Várias meninas trans Estou aprendendo Muito Eu mexo Eu vou dizer Minha idade aqui Só uma vez Se alguém repetir aqui Eu brigo Digo que é tudo mentira Mas aos 43 anos Eu estou aprendendo A ser mulher Com grandes mulheres trans Elas que estão me ensinando Sobre feminilidade E os vários tipos de feminilidade De novo A glória Ela é a partidária Ela não tem partido Ela é a religiosa Ela não tem religião E ela é assexuada Ela quer a competência O cérebro Ela se apaixona pela alma humana Bom E a questão da não violência Para homens A gente começa ensinando É muito Por exemplo A gente tem uns filmes Que a gente trabalha Com homens Pensando em O quanto eles eram Agressivos e violentos Apenas por padrões culturais E que eles começam a se perceber Machistas e violentos A partir de dadas formas Ou seja Homens ensinando para homens Isso é um dos projetos Que a gente tem O outro são mães Conversando com seus filhos Com as suas crianças O outro que a gente tem São meninos Vindo Perguntar e entender Para meninas Por exemplo Duas palavras que são Tão encantadoras De se entender Não encantadoras como palavras A primeira delas Que é encantadora Que é o feminismo Feminismo Pelo amor de Deus Nada tem a ver com machismo Feminismo é entender A importância do gênero Gente se teoricamente 50% da população é homem 50% da população é mulher E que é mentira Porque a gente tem mais mulher Do que homem Mas vamos lá 51% mulheres E 49% Homens Que maravilha É que mulheres Entendam Que mulheres são sensacionais E que homens Entendam que mulheres São importantes E fundamentais Isso é a primeira regra Do feminismo É claro Que tem pessoas Que são radicais E isso e aquilo Mas a essência É entender Que feminismo É fundamental É apenas entender Que mulheres São importantes Ponto E aí a segunda palavra Que essa é mais dura É machismo Ela não é o oposto De feminismo Por gênero Machismo é Quando por questões Sem a menor lógica Por questões De identidade social Apenas porque você Entende que você É um ser superior Por ser homem Mulheres São seres inferiores Por favor Que uma frase como Essa droga Desse feminismo Não saia mais Da boca De nenhum jogador De futebol Porque graças Ao feminismo Nós não aceitamos mais É apenas Que entendam De novo Homens Vocês têm mães Vocês gostariam Que mães de vocês Fossem tratadas Mal Apenas por serem mulheres E veja Eu sou feminista Sou uma ativista E tenho Os dois filhos Mais lindos do mundo São dois homens Encantadores E tenho um marido Que me apoia Todos os dias Eu digo isso aqui Sendo gravado E digo pra ele Quer dizer Vocês não contem tanto pra ele Só pra ele não se achar muito Brincadeira Mas eu digo pra ele Que sem ele Eu não teria feito Nada disso Eu tenho ele do meu lado Então A não violência Começa Quando entendermos Que juntos Nós podemos ter um mundo melhor Que juntos Nós podemos salvar O mundo do covid Que juntos Nós podemos diminuir A pobreza Que juntos Nós podemos resolver Um problema de 2050 Daqui a 30 anos Em 2050 Nós vamos precisar De 75% a mais De alimentos No mundo E aí Daqui a 30 anos Vocês estão prontos Pra passar fome de verdade Mesmo tendo dinheiro Pra comprar Pois é Mulheres podem ajudar É apenas isso Então acho que a não violência Começa pelo entendimento Do papel de cada um de nós E lembrando de uma palavra Eu não quero que você me ame Mas respeito é obrigatório Aqui em casa Quando os meus filhos Hoje um tem 23 Eu tenho 19 Quando eles eram pequenininhos Eu dizia assim Eu não sei se você me ama E tudo bem Eu já te amo por mim E por você Mas respeito Isso eu não abro mão Então é isso aí Pra mulheres trans Pra homens trans Pra mulheres com deficiência Pra homens com deficiência Negros, brancos Não importa Respeito Respeito não é escolha Ponto É isso Muito obrigado Parabéns Convidamos Convidamos nesse momento O senhor pró-reitor De pesquisa Inovação E pós-graduação Professor doutor Danilo Ribeiro De Satellis Para realizar Os agradecimentos Quero agradecer A todos A audiência A professora Cristina Que o privilégio Ouvi-la Que o privilégio Tê-la como brasileira Pesquisadora Acho que é um Grande incentivo Para todos E todas Que nos ouvem E faz muito sentido Principalmente aqui No Mato Grosso do Sul Nossa população Como a senhora fala Apesar dessa equidade De número Mais ou menos A mesma quantidade De mulheres e homens Mas como esses padrões Se repetem Por exemplo Eu estava fazendo A estatística aqui Dos grupos de pesquisa E dos projetos De pesquisa Que temos A gente não chega Nem a um terço Dos projetos Conduzidos por mulheres Pelas pesquisadoras E nem pelas bolsistas O número de doutoras Aqui no Instituto Federal Do Mato Grosso do Sul Percentualmente É muito menor Do que o de homens Enfim Então Essa equidade De gênero E essa discussão É sempre muito salutar O Mato Grosso do Sul Nessa legislatura atual Não temos deputados Estaduais Nosso estado E acho que falas Como essa Palavras como essa São sempre empolgantes E entusiasmam Não só mulheres Quanto homens Então os peço Muito obrigado Com privilégio Quero agradecer também A audiência de todos e todas Uma boa semana De ciência e tecnologia Para todos nós Não só na semana A partir de um ano Um decreto Exarado Há algumas semanas Nós temos agora Em outubro O mês da ciência E tecnologia E inovações Então um bom mês Boa semana Para todos Muita ciência Muita discussão Muito aprendizado Muito obrigado Muito obrigado Senhor pró-reitor Agradecemos a todas E todos Pelo acompanhamento Da transmissão Muito obrigado Prazer Prazer viu Cristina Muito obrigada Faremos bons trabalhos Juntos Se Deus quiser Elayne Parabéns Danilo Elayne Muito obrigada Pelo convite Muito obrigada Pela confiança Muito obrigada Obrigado Prazer foi nosso Estamos à disposição Para participar do piloto Muito Quero muito Danilo Vou te mandar Eu vou mandar Pra vocês O projeto Nós também Tem o projeto Do Steam Que é com O departamento Estado americano Que agora A gente vai abrir Que a gente fez Com o IFB Aqui Como um piloto Mas agora A gente vai abrir Pro Brasil inteiro Então seria Um grande prazer Também Poder mandar Para as meninas De vocês É Osteado Pelo departamento Estado É muito Muito rico O projeto São 10 meses De formação De meninas Cientistas Em paralelo E vou mandar Uma apresentaçãozinha Da Glória Com todos os nossos Projetos E eu fico Aberta Assim O que vocês quiserem Utilizar e fazer Aí pra mim É muito rico Como eu te disse O projeto não é mais meu Há muito tempo Vamos querer assim A gente está planejando No dia 11 de fevereiro Que é o dia A mulher Cientista Menina Cientista Pela ONU Que é Lançar um edital Exclusivo Para pesquisas Feitas por mulheres Voltado Para meninas Cientistas A gente tentou Fazer esse ano Não deu A gente está No começo Da gestão Mas para esse ano Para o ano que vem Nós pretendemos Lançar O lançamento No dia 11 de fevereiro E aí Será um prazer Tê-la conosco Nesse evento Que vai Preparem Preparem essas meninas Para elas terem coragem De submeter os projetos É muito o que eu tenho visto Danilo Na própria Universidade de Brasília Aqui no UNB Que tem projetos incríveis E tem coisas incríveis Que elas poderiam estar fazendo Mas muitas vezes Elas não se acham capazes De postular Para um edital Então Infelizmente Trabalhar com cultura A gente precisa começar A prepará-las antes Sabe Tipo Algum marketing Alguma comunicação Que já comece dizendo Ei você Menina cientista Em fevereiro Isso vai acontecer Você está se preparando Você está buscando Elas ainda precisam As meninas ainda Se sentem Muito Como a síndrome Da impostora Ah não Meu projeto Não está tão legal Eu não vou conseguir Não vou buscar a professora E a professora Tem medo de ter mais trabalho Porque ela tem filho em casa Tem isso Tem aquilo Então se elas Derem as mãos Numa corrente Se vocês começarem Essa comunicação Antes Vocês vão ver Que vai aumentar Muito o número De projetos É o que a gente faz Aqui na universidade Professora Cristina Agradecer o momento Agradecer muito Agradecer de coração Vossa indicação São inúmeros Os elogios No No youtube Muitos e muitos Elogios Muitas meninas Se espelhando em você Falando que Quando se tornarem mulheres Querem seguir o seu exemplo Então assim Muito obrigado De coração Muito obrigado Assim eu saio Da parte da cerimônia Do rito de passagem E choro Por isso Nós já passamos De mais de 200 elogios Lá no youtube Então nós agradecemos De coração E é muito importante Ver E sentir As mulheres Nesse movimento Da ciência Danilo É muito importante Para nós Nós temos Um